Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos Meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então Josafá teve medo, eu repito, teve medo, e se pôs buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Segunda Crônicas, capítulo 20, eu liso versículos 1 e 3, palavra de sabedoria, não deixe o medo te paralisar. Amado, amada do Senhor Jesus, eu quero falar aqui sobre o medo hoje, nesses minutos de sabedoria, nesse finalzinho de programação. E quero falar sobre Josafá quando estava numa situação muito difícil, onde estava na iminência de ser atacado pelos seus inimigos, e ali ele sentiu medo. Eu quero observar a reação de Josafá, e eu quero falar sobre mim, sobre vocês, sobre uma coisa que todos nós sentimos, e que muitas vezes não sabemos lidar com ele, que é o medo. Quando a gente se sente ameaçado, quase que instintivamente a gente se rende ao medo. O medo parece ser algo incontrolável, não é? Mas só que a Bíblia, ela nos ensina, primeiramente que o medo, ele não é um sentimento. Deixa eu te falar uma coisa, e eu quero que você atente bem para isso. O medo não é apenas um sentimento. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu o espírito de medo, covardia. Eu vejo aqui que o medo é um espírito maligno. E nós, quando nos encontramos diante de uma situação que nos provoca medo, nós não podemos permitir que o medo ganhe espaço e que o medo cresça dentro de nós. Porque senão ele vai nos paralisar e depois ele vai nos destruir. Escute, você está me ouvindo aí? Se você permitir que esse espírito lhe domine e cresça dentro de você, ganhe espaço, habite em você, ele vai te paralisar e depois ele vai te destruir. Veja, Josafá, o rei Josafá, ele servia a Deus. E ele estava diante de um grande perigo. Ele e o seu povo agora podiam morrer numa batalha. Mas sabe o que Josafá fez? A Bíblia me conta aqui que ele sentiu medo. É bem verdade. Por isso que eu frisei bem quando eu li, Josafá teve medo. Josafá temeu. Talvez esteja na sua Bíblia, sim. Josafá temeu. Josafá teve medo. Ficou assustado. O rei Josafá, diante desse perigo, ele sabia que o povo dele podia morrer nessa batalha. E aí ele também. Mas ele reagiu. Se tem uma coisa que você precisa aprender, amado, amada do Senhor, é a reagir dentro do medo. Se você não reagir, você vai ser dominado. É aquela história, se você não bater, você apanha. Você está entendendo? Se você não bater, você apanha. Se você não reage ao medo, ele lhe domina. Como é que você tem reagido ao espírito de medo? Medo em tudo. Em tudo na sua vida. Medo de enfrentar, medo de persistir, medo de falar, medo do novo, medo dos desafios. Você vai se conformar e continuar sendo medroso, é? Quem sabe você até tem o hábito de dizer, ah, eu tenho medo mesmo, eu sou medroso mesmo. Em nome de Jesus, acabou essa história hoje. Você não vai mais falar isso sobre você. É, eu conheço gente. E eu já fui assim também. Não se sinta solitário neste mundo, tem muita gente como você. Quem sabe você até já fala isso como algo natural. Eu tenho medo mesmo, eu sou medroso, eu sou covarde mesmo, deixa eu aqui no meu canto, eu não vou mais. Eu não, eu não enfrento mais, já enfrentei, deu errado, não faço mais isso. Vai deixar esse espírito parar sobre você? continuar dominando você? Eu não estou falando aqui sobre algumas pessoas que têm as suas fobias, que precisam ser tratadas quimicamente, tratadas quimicamente, eu não estou falando disso, tá? Eu não estou falando de doenças, de problemas comportamentais. Existem pessoas que têm fobias, não se adequam a você essa palavra. Você precisa de tratamento, você precisa de tratamento, você precisa de acompanhamento, você tem que se cuidar, tá? É, porque tem um negócio que muita gente parece que esquece que Deus deu conhecimento, entendimento, inteligência ao homem para tratar das mazelas do próprio homem. Você não pode ignorar a medicina, viu? Eu não estou falando disso, e abre esse parêntese aqui, porque a gente não pode também espiritualizar tudo. eu estou falando dos nossos desafios diários, eu estou falando das coisas que Deus põe na tua mão para você resolver, e você recua porque você tem medo, tem medo do novo, tem medo da resposta de alguém, tem medo da retaliação das pessoas, tem medo de ser mal interpretado, você tem medo até do que não existe. Você está entendendo? Ah, prefiro ficar aqui porque é mais confortável. O espírito de medo paira sobre você, você fica intimidado, você fica recuado, você se desespera, você começa agora a adoecer de preocupação. Ei, não é esse o propósito de Deus para a tua vida. Se o medo é um espírito das trevas, você tem que repreender, você tem que desalojá-lo do seu interior. E como é que eu faço isso, Clarissa? Você precisa se encher mais e mais, cada dia mais, infinitamente mais do Espírito de Deus. Porque quando Ele domina, Deus domina a sua mente, não há espaço para o medo dominar. É por isso, amado, amada, que o povo de Deus, os cristãos, que vêm crescendo a todo dia, pessoas comprometidas. Eu louvo a Deus por isso. Embora nós saibamos que existe um grande número de pessoas que se dizem cristãos e não são, eu não quero falar sobre elas. Tem, tem. Todo lugar, tem gente boa e tem gente má. Mas eu louvo a Deus por esse número estar crescendo a cada dia. as igrejas, que são os hospitais da alma. São ali que as pessoas são tratadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Esse evangelho vem crescendo e crescendo e crescendo. É por isso que esse povo, esse povo, aleluia, muitas vezes mal interpretado, muitas vezes sendo alvos de zombaria, esse povo é conhecido como povo ousado. É um povo que não tem medo de nada. É um povo que não tem medo de nada. É um povo que só tem medo de uma coisa, de desagradar o nosso rei. A gente não tem medo de decreto, a gente não tem medo de poderoso, a gente não tem medo de ser o ninguém. Porque quando Deus está conosco, Ele faz quem é grande ficar pequeno. Meu irmão, se você não tiver essa ousadia, você vai deixar o medo paralisar você. Mas quando você está inundado de poder de Deus, você está fortalecido e você luta contra o espírito de medo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, amado, amada, que em Cristo nós precisamos estar preenchidos nele para policiar a nossa mente. Sabe por quê? Porque se a nossa mente estiver vazia, estiver solta, ela se torna uma fábrica de fantasma. A nossa mente se torna uma fábrica de gigantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, amada do Senhor, veja, a primeira lição que eu aprendo aqui na história do rei Josafá e do medo que ele sentiu é que ele reagiu. Quem não bate apanha. Se você não reage, você é dominado. Se na guerra você não luta, você é vencido. Se você ficar aí quieto, o medo vai te dominar. Se você não reagir, você vai ficar amarrado. Você está com medo de quem? É de fazer uma cirurgia? Você está com medo de quê? De enfrentar uma entrevista de emprego? De começar mais um curso? Você está com medo de quê? Você está com medo de Jesus perder o controle da situação? Ele já perdeu? Você já leu a Bíblia? Mostre-me na história das sagradas escrituras de Gênesis a Apocalipse de um momento em que Jesus perdeu o controle de alguma coisa. Na tua história, você tem quantos anos? 20, 30, 40, 50, 60, 70? Me conta um momento da tua vida que Deus perdeu o controle da história. Por que você está com medo de Deus perder o controle da história agora? Eu nunca vi Deus perder o controle da história de seu ninguém. Por que Ele perderia o controle agora? Você acha que as coisas vão fugir do controle de Deus? Você acha que Deus vai deixar alguma coisa acontecer que vai cooperar para o teu mal? Então, veja, tudo isso vai dominando os nossos pensamentos e conscientemente o espírito de medo pairado sobre nós. Aleluia! Aprenda o quê? Quanto maior o inimigo, maior é o livramento. Amado, amada do Senhor, teu inimigo é grande, teu problema é grande, o livramento vai ser maior. a vitória vai ser maior. Veja o que estava acontecendo aqui. A proporção da guerra era 3 a 1. Josafá contra 3 exércitos. Os mensageiros chegaram aqui trazendo um aviso. Josafá! Vem contra ti uma grande multidão. Josafá acabou para tu. Não tem como, meu filho. Tu vai ser vencido, Josafá! Uma grande multidão se aproximava de forma implacável. 2 Cronicas, capítulo 19, versículo 3. Qual era a missão daqueles inimigos? Saquear, destruir, acabar com o reinado do rei Josafá. Amado, amada, pode estar vindo um grande exército contra a sua vida. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui? É para você! Josafá estava agora esperando um grande exército, muito maior que o exército que ele tinha. 3 a 1. 3 vezes! Mais! Aleluia! Quanto maior, quanto maior o inimigo, quanto maior o inimigo, quanto maior a multidão de problemas, maior o livramento. Aleluia! louvado seja o nome do Senhor! O que é que Josafá fez? Reagiu. Lembra quem não bate e apanha? Quem na guerra não luta é vencido? O que é que Josafá fez? Ele temeu, ok! Mas a palavra de Deus diz que ele foi logo fazer o quê? Buscar o Senhor! É tão simples, mas a gente erra tanto nesse quesito. Ele se levantou e disse, eu não vou dar por perdido. bora todo mundo jejuar? Josafá agora pregou o jejum em todo o Judá. Ele não deixou de sentir o temor. O espírito de medo chega sobre ele, mas aí ele se levanta e diz, você não vai me dominar. Se ele se deixasse ser dominado naquele momento, sabe o que ele faria? É, minha gente, eu acho que a nossa história acabou aqui. Vamos parar esse negócio? Não tem jeito, né? 3 a 1 é um exército muito mais numeroso que o nosso. Fiquemos por aqui mesmo, aguardemos ele saquear o nosso povo, levar as nossas mulheres, as nossas crianças, os nossos bens e matar os nossos homens. Não tem mais jeito. Vamos tentar negociar, então, pelo menos, com o inimigo para ver o que a gente faz. Mas Josafá, ele reagiu. Ei, você precisa reagir, minha filha. Você precisa reagir, meu filho. Você precisa se levantar com urgência. O que é que eu posso fazer, Clarissa? Para começar, mergulha. Mergulha no sobrenatural de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Você não vai conseguir lutar sozinho nesta batalha. Confie no Senhor que luta por você. O que você não pode é ficar prostrado. Sabe o que aconteceu aqui no versículo de número 5? Josafá não ficou prostrado. A Bíblia me conta que Josafá se pôs em pé. Eu só me prosto para implorar ao favor do Senhor. Quando eu quero me humilhar diante de Deus, eu me prosto e coloco meu rosto no chão. Quando você quiser se humilhar diante de Deus, você se prostra e coloca seu rosto no chão. Mas, para... ir para a guerra, meu irmão, se levante. Não fique prostrado, não. para sair a peleja, você precisa estar de pé. Parar com esse discurso de derrota. Meu irmão, será que você já conseguiu perceber o quanto você reclama? Ei, vamos prestar atenção daqui para frente? Deixa eu te convidar para essa análise sobre si mesmo. você precisa se analisar, porque a gente tem uma mania de analisar os outros, né? Fulano é assim, cicrano é assim, ele fala muito assim, ela fala desse jeito, tarará e tererê, a gente analisa todo mundo. Mas a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver quantas vezes eu paro para reclamar. quantas vezes eu paro para murmurar? Quantas vezes eu paro para dizer que vai dar errado? Quantas vezes eu paro para dizer que não tem jeito? Não é assim? Da próxima vez que você falar coisas desse tipo, o Espírito Santo vai tocar em você e você vai repreender esses discursos negativos da sua vida que deixam, que dão legalidade para o espírito de medo habitar em você. Amém? Diga amém. Quando Josafá entendeu que ele precisava tomar atitude e se levantar, assim ele o fez. E aí Deus começa a operar. Quando você se levantar, quando você reagir, quando você parar com os discursos negativos, quando você enfrentar, porque se colocar em pé fala enfrentar, se colocar de pé fala em enfrentar, você está entendendo? Quando você encher seu peito, erguer a cabeça e dizer assim, eu vou, o Espírito Santo vai começar a agir. O Espírito Santo agora vem aqui nessa história em segunda crônicas, nessa linda história. No capítulo 20, agora eu estou no versículo 14, então veio o Espírito Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Aquele homem começa a profetizar. Josafá, a peleja não é tua, vede o grande livramento que o Senhor fará, aquela passagem tão conhecida. O Senhor aparece, meu irmão, quando a gente se levanta. Seja através de uma palavra, de um conselho, de uma palavra como essa que você está ouvindo hoje. Quando nós mais precisamos, o Espírito Santo aparece e ele dá a resposta. versículo 15, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Isso é Jesus falando com você. Deus está dizendo que você não precisa temer, nem se assustar com essa multidão de problemas que estão vindo contra você. Oh, aleluia! Eu posso repetir isso? Deixa eu repetir para você? não temas nem te assustes por causa dessa grande multidão, desse exército de dificuldades que estão vindo contra você. Tem hora que a gente tem essa sensação, né? Meu irmão, tem semanas que eu digo assim, meu Jesus, como é que vai ser? Como é que eu vou dar conta disso, 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 disso e disso? Todos nós temos isso. Não só sou eu, é você também. Não é só o pastor da sua igreja, é você também. Todos nós temos uma multidão de problemas que tem épocas que parece que a gente se sente igual a Josafá mesmo. Alguém chega no vidro da gente numa plena segunda-feira e diz, olha, cuidado, eu não sei como é que vai ser aí, visto que a gente vai resolver isso. É problema atrás de problema vindo, é três contra um. Aí Deus diz assim, filha, se levanta, você se levanta, ergue o peito e diz, Jesus, a gente vai. O Senhor vai dar conta comigo. Porque essa peleja ela não é minha, essa peleja ela não é tua, essa peleja ela é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu finalizo essa mensagem amado, amada do Senhor Jesus. Falando mais uma vez, não deixe o medo para te paralisar. Use as ferramentas que Deus te deu. Se levante, ergue a sua cabeça, ponha-se de pé e vá buscar o Senhor. Repreenda esse espírito de medo sobre a sua vida. Vença os desafios. Se porventura você tropeçar, levante-se mais uma vez. Se porventura você errar, acredite que da próxima vez você vai acertar, mas não se dê por vencido, você é um vencedor. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração e ceta uma bênção para a glória do nome de Jesus.